Instituto Cidades ajuda você a alcançar seu sonho. Estão abertas as inscrições para o processo seletivo da Secretaria de Educação de Lusínea. São 440 oportunidades. Quem tem nível fundamental pode se inscrever para o cargo de auxiliar de educação. E você que é professor tem vaga para professor 20 horas e professor 40 horas. Aproveite esta chance. Inscrições até 24 de março pelo site www.institutocidades.org.br Instituto Cidades, transformando vidas.